Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu não sou lá essas coisas de sniper Então né, vocês estão vendo né, dá pra perceber Dá pra perceber cara Nem no code sabe, tipo que eu jogo Razoavelmente FPS Bem Em console, tipo Xbox e tal Agora aí sniper querido Eu nunca jogo, porque eu sou horrível Olha, parece aí querido Parece mano Como assim esse cara me matou Nossa, mano, se eu tivesse atirado antes Eu tinha matado ele, ou foi outra pessoa que me matou Vai saber Sei lá, que zoeira, cara Tô tentando vir pra um lado aqui que não tinha ninguém Porque se não Quando eu tiver atirando em um, o outro vem e me mata por trás, sabe Ó, tem um cara ali, ó Ué, ué, ué Opa, opa, cara Beleza Foi só um tiro, eu não tive sorte Ó, tem outro, ah, mano Tinha um embaixo e outro lá em cima, né Quando eu mirei do de cima, o do embaixo me matou Eu acho, outra pessoa me matou, não sei Ó, tem esse trouxa aí Ô, querido, opa Matei amiguinho mesmo, hein, que amiguinho, cara Isso aqui é mata-mata contra todos Deixa eu ver, ó Tem um carinha ali Peraí, cara, fica quieto, querido Ah, mano Nossa, e por que eu tô falando baixinho em algum momento Eu acho que a galera tá me ouvindo, que retardada, cara Opa, vou matar no soco Olha, opa aqui Opa aqui, Priscila, tá vendo Opa Foi tentar, né, né, né Se lascou Achei foi bom Ô, querido Eu acabei de nascer, cara Não faz isso com eu Opa Beleza Ó, tem dois Três lá em cima Vou me matar Vou me matar, peraí Vai, mano Morre Morre, véi Ah, mano, roubaram o meu kill Opa Eu matei ele? Não sei Alguém abriu paraquedas Opa, querida Matei É, cara Nossa Tô com sorte aqui, ó Já me mataram Tinha dois caras lá em cima, né Eu vi Ai, mano Que mata-mata esquisito, cara Ó, mano Não deu nem tempo aqui Que esquisito, né Mas é bem interessante, cara Resolvi gravar Porque eu achei bem interessante Então tá aí Então eu vou fazer um videozinho hoje bem curto Porque hoje Não sei Tá Ah, cara Isso aqui é muito apelão Não vou nem gravar Na moral É muita apelação, ó Vou mostrar a vocês só um pouquinho Como é Eu já joguei isso aqui É, galera, com RPG É pior que esse do sniper, sabe É muita apelação, ó É muita apelação Tu não sabe Pra que lado tu joga o RPG Porque nasce a galera junto com tu E termina te matando E tu se mata Feito fixo agora Mano, olha É uma zoeira Sem limites, tá Mas eu espero que vocês tenham gostado Do videozinho bem rápido Amanhã tem desafio delícia, cara Se gostou do vídeo Deixa aquela avaliação Tchau Até o próximo vídeo Tchau Até o próximo vídeo De novo Haha Tchau 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 Tchau